Eu sou Leia Maria Amaro Nessa, faz 45 anos que eu moro aqui. Estou muito feliz por ter chegado na minha mão a essa escritura, porque eu achava que eu ia morrer e não ia encontrar, mas estou muito feliz mesmo, muito obrigada a todos. Estou muito feliz por pegar a escritura da minha casa, há muitos anos esperada. Agradeço muito por essa escritura, ainda estava esperando há muito tempo. O que nós estamos aqui hoje é fruto de muito trabalho desse rapaz, é muito trabalho da equipe dele, é muito trabalho de prioridade minha, é muito trabalho dos vereadores que estão sempre me cobrando, é muito trabalho da equipe, é muito importante ter uma equipe coesa, vida e forte, não desistir das coisas que como não são fáceis. Nós temos que ter persistência, nós temos que ter coragem, nós temos que fazer diferente. Estamos aqui na Profilurbiú, onde estamos entregando os 200 títulos de propriedade para essa comunidade. É um importante passo na regularização fundiária do município de Rio Grande. Não posso deixar de agradecer aqui o prefeito Fábio Branco, por ter me dado essa oportunidade de estar aqui podendo dar essa segurança jurídica para essas famílias. Recebendo o seu título de propriedade para ter segurança jurídica, o terreno é meu. Hoje elas podem dizer, esse terreno é meu. Sem aqueles boatos que a prefeitura vai retirar, porque de fato e de direito é delas. Mas não me tranquila, eu sei que eu sou bonita agora. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto